Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro pelo seu restabelecimento, pelas reflexões que aqui nos trouxe hoje e ao longo deste mandato sobre a agricultura portuguesa, com medidas como o pagamento redistributivo, o Estatuto de Jovem Empresário, as medidas excepcionais do leite, o inventário florestal, o Estatuto da Agricultura Familiar, a abertura de novos mercados, acrescentando recursos à situação herdada do Governo anterior na ordem dos 600 milhões de euros. Com áreas centrais de intervenção, hoje foram aqui referidas o regadio, a reforma florestal, no PDR com uma execução de 53%, com 2.200 milhões de euros já pagos, com o reforço do VITIS na ordem dos 50 milhões de euros, já aqui foi dito e volto a repetir, foi acrescentado um ano de PDR à agricultura nacional, Portugal é o quinto país da União Europeia com melhor execução. O Governo tem reagido e encontrado respostas para os agricultores, hoje mesmo anunciou a abertura de um concurso para dar resposta às questões da SECA, com 3 milhões de euros para a competição de água e compra de equipamentos, transportes e armazenamento, a antecipação de 70% da PAC no montante de 640 milhões de euros, ou linha de crédito para alimentação animal com valor de 3,5 milhões de euros. Em tom de última audição regimental deste mandato, de facto, o setor agrícola continua a crescer, a aumentar as exportações, com capacidade de gerar valor na economia nacional. Não podíamos deixar de restar o Estatuto da Agricultura Familiar, uma aspiração de mais de 40 anos, dirigida a 90% dos agricultores com 50% da área agrícola, que claramente valoriza o interior e as regiões de menor densidade. Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia deixar passar esta oportunidade sem registrar a ação francamente positiva do Ministério da Agricultura por si liderado na percussão do Programa de Governo aprovado nesta Assembleia. Muito obrigado.